Por isso que eu digo que o pobre não pode ter celular de rico, ó, tá aqui, ó, comprei um iPhone, ó, aí, ó, pra vocês verem, ó, tá aí, ó, é o 13 Pro Max, o problema é o seguinte, cheguei em casa, quando eu abri o bendito celular, eu fiquei caçando o carto dentro da caixa do carregador e do fone de ouvido, cacei, cacei, não achei, voltei lá na loja, peguei a moto, desci pra lá pra loja, eu digo, ô moça, eu comprei um celular aqui agora pouco, ela disse, sim, foi, e o que é? Eu digo, não, é porque o celular não vê o carregador nem o fone, ela disse, não, esse celular não vê carregador e fone não, eu digo, e quando descarregar? Ela disse, quando descarregar, você tem que comprar um carregador pra carregar, eu digo, e é quanto descarregador? Porque eu nunca ouvi na minha vida, você comprar um celular e não ouvi um carregador, depois me deu um carregador e um fone aí, ela foi lá e pegou e disse, ó, o carregador é 250, eu digo, como é a história? 250? 250 eu tô comprando um celular Android, ela disse, é 250, eu digo, e o fone? Ela disse, 1500, que é aquele sem fio, eu digo, como é a história? Com 1500 reais dava pra mim comprar um celular já com carregador e fone, é por isso que eu digo, o pobre não inventa de comprar coisa de rico.